Eu tenho 13 anos, meu nome é Stephanie e eu quero saber qual o meu direito como criança, sobre trabalho infantil. Oi Stephanie, primeiro parabéns por estar interessada em conhecer seus direitos, isso é super importante para a formação da sua cidadania. E especificamente sobre os seus direitos, a nossa principal referência é a lei 8.069 de 1990, o Estatuto da Criança e dos Adolescentes, mais conhecido como ECA. É lá que estão previstos, Stephanie, os seus principais direitos, especialmente os direitos à saúde, à educação, ao lazer e à proteção contra o trabalho infantil. E é importante a gente deixar bem claro, Stephanie, que a nossa Constituição proíbe o trabalho infantil para menores de 16 anos, exceto na condição de aprendiz a partir dos 14. Portanto, Stephanie, uma boa dica para você, que está próxima dos 14 anos, é ficar atento às oportunidades de aprendizagem, um caminho para que você consiga desenvolver suas habilidades, ir se inserindo paulatinamente no mercado de trabalho e já ter acesso aos seus direitos trabalhistas e previdenciários sem descuidar, naturalmente, das suas atividades pedagógicas, da sua frequência à escola, que também são vitais para o seu desenvolvimento. Um forte abraço e boa sorte!